Com Jesus, a renúncia será um privilégio para você. O sofrimento glorificará a sua vida. A prova dilatará seus poderes. O trabalho constituirá título de confiança em seu caminho. O sacrifício sublimará seus impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para sua alma. A calúnia lhe honrará a tarefa. A perseguição será motivo para que você abençoe a muitos. A angústia purificará suas esperanças. O mal convocará seu espírito à prática do bem. O ódio desafiar-lhe-á o coração aos testemunhos de amor. A terra, com os seus contrastes e renovações incessantes, representará a bendita escola de aprimoramento individual, em cujas lições purificadoras deixará você o egoísmo para sempre esmagado. Assim seja.